Nesse março, mais 2,5 milhões de brasileiros saem da extrema pobreza. É mais que um simples número. Eles são os últimos beneficiários do Bolsa Família a sair da miséria e integram os 22 milhões de brasileiros que cruzaram a linha da miséria em dois anos. É como se 1.255 brasileiros tivessem cruzado essa linha a cada hora. Além do Bolsa Família, essas pessoas estão recebendo educação, formação profissional, emprego, água e luz. Como já temos os recursos, basta agora identificar os últimos brasileiros que ainda estão na extrema pobreza. Se todos se unirem nesta busca, rapidamente superamos a miséria e começamos um novo tempo. Porque para o Brasil, o fim da miséria é apenas um começo. O Brasil não abandonou os pobres. Por isso, a miséria está nos abandonando.